Tudo o que pensamos é uma oração. Cada palavra que pronunciamos é uma prece. Todo ato nosso é uma oração, porque o Espírito Santo vive em nós. Autora Ilana Vanzarte Oração de agradecimento Querido Deus, eu agradeço por me lembrar do poder que possuo. Agradeço por me mostrar que sou protegido, guiado e iluminado pela sua presença divina. No mais íntimo do meu ser Agradeço, Senhor, por me dar abrigo na tempestade Por endireitar o que está torto Por criar saídas onde parece não haver escapatória Agradeço por me perdoar Quando eu não posso ou não quero perdoar a mim mesmo Agradeço, Senhor, pela sua compaixão Pela sua graça Pela sua bondade Que estão sempre presentes Sustentando-me nos momentos mais difíceis Agradeço, Senhor, por não me deixar esquecer Que você me habita E é a força que dá vida à minha alma Agradeço, Senhor, pela pessoa que eu sou E assim seja Amém Agradeço, Senhor, pela pessoa que eu tenho